E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje eu vou aprender como descobrir quem está acessando o seu Wi-Fi Se por acaso você tem alguma coisa aqui na internet que você compartilha o Wi-Fi com outras pessoas que nem amigos Mas talvez você esteja suspeitando que tem alguém que você não conheça Que também está acessando o seu Wi-Fi e assim consumindo dados móveis Móveis no caso aqui não Dados da sua internet e deixando lento Como é que eu descubro o Drak? É o seguinte, tem um aplicativo chamado FING, ferramentas de rede Eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Mas com essa ferramenta, esse aplicativo, você pode descobrir quem está acessando o seu Wi-Fi Além de outras informações também Então eu vou clicar aqui em abrir Lembrando que ele é gratuito, beleza? E ele tem na Play Store Eu vou cancelar aqui a notificação porque eu não quero receber notificação, entendeu? E aqui ele fala, ó, bem-vindo ao FING! Enfim, próxima Fala aqui sobre a privacidade, tem que clicar em concordar Porque ele vai pedir algumas coisas de habilitação de rede de localização Nesse caso você tem que habilitar, viu? Não tem nem para onde fugir Então, é... Ah, ele fala aqui, ó Nenhuma conta necessária, mas você pode querer uma No caso aqui eu vou pensar no assunto, entendeu? Não vou querer agora Já aqui ele tem um pequeno questionário para saber qual o seu nível de conhecimento de redes, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó, sou entusiasta, entendeu? Porque eu entendo de redes, eu sou formado em TI Mas a minha área não é redes, entendeu? Então vamos lá Então aqui ele fala, ó, pronto para analisar a rede pela primeira vez Então eu vou clicar em analisar a rede atual Lembrando que ele está aqui dando o meu ID de Wi-Fi Juntamente com um código aqui que eu não vou liberar para ninguém Vai estar borrado, entendeu? Mas vou clicar em analisar a rede atual Feito isso, ele vai falar o seguinte Ele vai dar aqui a lista dos dispositivos conectados Mas lembrando que alguns são até repetidos Porque são dispositivos genéricos Ou até, no caso aqui ele fala, dispositivo inteligente, entendeu? Nesse caso aqui, como eu tenho É, como posso falar A minha casa é smart Vai ter, tipo, tomada inteligente Vai ter, sei lá, aparelho Que desliga a tomada inteligente, entendeu? Então vai ter vários aparelhos inteligentes na minha casa conectado E ele está, até os códigos aqui, entendeu? Eu vou estar borrando algumas informações Mas geralmente vai estar, tipo o que, ó Aqui ele fala, o meu roteador Que é esse aqui da TP-Link Aí fora esses inteligentes Vai ter aqui algum genérico, entendeu? Que também, no caso, são dos meus dispositivos inteligentes Que estão conectados Aqui ele fala, olha só Quanto é o símbolo de smartphone Que eu acredito que é o que você quer mais saber Tipo, tem alguém com algum celular Notebook ou computador conectado à minha rede Aí aqui já vai ter o símbolo de smartphone E aqui ele fala, ó Tem um Samsung Galaxy S20 FE conectado Aí olha só que legal, pessoal Isso aqui é o meu smartphone Então ele está falando que isso aqui No caso é o meu, né? Está conectado Só que fora isso, continuando, né? Vamos aqui avançar Aqui fala, ó Tem uma televisão também que está conectada no Wi-Fi E também tem um computador com Windows conectado, entendeu? Então aqui, de certo modo Ele mostrou todos os aparelhos Que estão conectados na minha internet Como eu falei Como a minha casa é inteligente E tem vários aparelhos genéricos Mas se sua casa não for inteligente Geralmente só vai ter o quê? O roteador O seu smartphone E talvez um repetidor Se você tiver repetidor Wi-Fi E assim por diante, entendeu? Fora isso Se tiver algum aparelho Que você suspeita Que está acessando o seu Wi-Fi Indevidamente Digamos Eu posso ficar aqui no meu computador Aqui, ó Vamos lá Windows Asus Pronto, você quer porque a placa mãe é Asus, entendeu? Mas ele fala aqui, ó Você vai para acionar o Windows Aqui vai ter gerenciar esse dispositivo E eu poderia ver o ping Poderia apagar da lista Tem linha do tempo Só que algumas coisas estão bloqueadas Entendeu? Mas fora isso Também tem um código MAC Que é um código que geralmente não é bom compartilhar com todo mundo Enfim, pessoal Tem várias coisas aqui Que você pode ver Do aparelho que está conectado Além de em cima você ver a rede Por exemplo Aqui ele está falando aqui Para melhorar a sua rede Tem informações de segurança Que você pode adicionar No meu caso está insegura Porque eu não configurei bem alguns detalhes Mas enfim, pessoal O importante está aqui É aqui que você vê Se alguém está conectado o seu Wi-Fi Mas eu acho Que era só essa a sua dúvida Mas caso você tenha alguma outra dúvida Mande nos comentários É claro Se você gostou deste vídeo É só clicar em gostei aqui embaixo E se inscreva no canal Drak Tutoriais Para se acompanhar mais outras dicas Relacionadas à tecnologia Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou!